Hello, hello, meus amores, tudo bom com vocês? Vamos lá por mais um vídeo aqui nesse canal com a sua diva maravilhosa aqui, Michelin Colley, tá, meus amores? No vídeo anterior, tá, que eu fiz, foi o cronograma cabelar e eu dei uns falizinhos eu venho pra vocês falando sobre a marca HB Beauty, tá, que eu comprei alguns produtos, tá, como máscaras hidratantes, matizadores semidefinitivas, tá e eu vim falar sobre hoje, sobre os matizadores, tá, deixa eu tirar essa aqui, os matizadores da HB Beauty, tá, meus amores? como o Pérola, tá aqui, tá estourando um pouquinho, mas tá dando pra ver, e também o Silver eu vou falar hoje sobre esse daqui, sobre o Silver, tá, meus amores? o meu cabelo, vocês sabem, bem, que eu sou a louca dos matizadores, eu experimento diversos, inúmeros matizadores aqui no canal, tá, por causa que eu sou loura tá aqui essa ris gritando pra poder fazer, mas eu tenho que fazer, eu só tô somente dando um tempinho, tô tratando dele, bem, pra daqui a pouco eu vim fazendo aquela descoloração global aqui junto com vocês, tá bom, meus amores? bom, meus amores, vamos falar um pouco sobre esse matizador aqui da HB Beauty, tá, que é máscara matizadora, cola, corretivo, max, tá, Silver Protect proteção térmica, tá, proteção solar e proteção da cor, tá, loiros e grisais é isso, tem alguma descrição mais aqui atrás, tá, como utilizar ela, tal, só que eu vou aqui na descrição um pouco bem mais detalhada falando sobre ele o matizador platino é uma máscara matizadora composta por ativos nutritivos que atua como agente eliminadores do amarelo, tá, meus amores? é, matizando os fios reduzindo os tons amarelos, nos cabelos brancos, louros e com médio ou descoloridos proporcionando um tom platinado oferecendo tripa proteção térmica solar e a proteção da cor tá, meus amores, isso aqui tá falando que faz aquele efeito matizador sobre os tons amarelados sim, entre aspas, vocês vão ver, meus amores, com cabelo cor de ovo, alaranjado, tá, e querendo colocar qualquer matizador que seja, tá, ou senão com aquela minha receitinha aqui Tem aqui no canal, tá? Falando sobre a máscara É, da escala Com o... Aquele Violeta Vizeliana Tá? Aqui também tem no canal Receitinha básica, baratinha Assista lá, vai lá Não deixa de dar aquele seu joinha Também naquele canal Naquele vídeo, tá? Pra poder ajudar A sua amiga também, tá? Meus amores Um beijito pra vocês Que estão caindo já de pá, galera Paraquedas, quase que não sai Já falando logo, né? Já pedindo Já aquele seu like Aquele seu joinha básico, tá? Meus amores Eu não Deixo de fingir, né? Meus amores Vou voltar no assunto, tá? Meus amores. Aí vocês não Venham colocar Qualquer matizador Ou que seja a receitinha básica, tá? Sobre matizantes, tá? No cabelo araranjado Ou senão, aquela cor de ovo Pensando que o seu cabelo Não vai ficar platinado Não vai ficar mesmo, não Como que o seu cabelo vai ficar Platinado Se ele tá numa altura De um oito De um sete, tá? Tá aquele seu cabelo Que... Que não tá amarelo Você vê que tá amarelo Tá? Ele bem Pode dar uma camuflada Um pouco Mas Observação Não Vai ficar Platinado Tá? Um cabelo Pra poder ficar Platinado Com esses Matizadores Tem que tá na altura De um nove De um dez De um onze Como o meu Tá? A minha rainha aqui tá gritando Eu sei que tem que fazer Mas eu tô aguentando Mais um pouco Pra depois vir aqui Junto com vocês Já fazendo a correção Com o meu cabelo É aquele louro Global Que eu pinto nele todo Porque eu tenho bastante Cabelos brancos Tá? Quase oitenta por cento De cabelo branco Então eu prefiro Puxar É... Fazer ele todo Eu não gosto muito Também de fazer Mecha neles Não Tá? Eu já faço O louro Global Mesmo Aí meus amores O meu cabelo Já está Já não Então deixa eu tirar aqui Ele ainda Que está limpinho Olha só Ó Ele está Numa altura De um Dez De um onze Tá? O meu cabelo Já fica Platinado Tá? Aqui ó O meu cabelo Ele já fica Já Ó Ele já tem já Essa proporção De eu colocar O matizador Silver Tá? Nossa Meu cabelo tá Tá que tá É... Eu já posso já Bem colocar O matizador já silver E eu tenho a certeza Bem que ele vai ficar Eu posso até Controlar A proporção A intensidade Desse platinado No Vou já lavar Já meu cabelo Já vou vir aqui Já com o cabelo Já enxuto Pra gente poder Fazer essa aplicação E pra poder A gente te dar Aquela conversadinha Pra poder ver Se ele chumba Por causa que é Também A minha primeira vez Que eu tô usando Esse marcizador Da HBBU Tá meus alunos Tá meus alunos O silver Será que Vai chumbar? Será que Vai dar certo? O que Que vocês me falam? Deixa aqui No comentário O que vocês Estão achando Aí Desse vídeo Será que Vai dar certo Será que Será que Esse cabelo Não vai ficar Muito chumbado? Eu não sou Muito adeta A cabelo Muito chumbado Eu gosto dele Naquela medida Certa Nem muito Cinza Nem muito Chumbado É aquele Padrãozinho Básico Que eu gosto É limpar Tirar aquele Cabelo oxidado Aquele cabelo Mais amarelado Bem que tá O meu cabelo Não tá amarelado Só que assim A gente tem que limpar Fazer pelo menos Uma matização Cada vez Uma semana Então vamos lá Porque hoje Eu acho que Eu tô falando Até demais Já vou vim E já vou voltar Já com o cabelo Já molhado Tá Vou lavar O meu cabelo E se vocês preferirem Também Vocês já podem Já fazer Lavar o cabelo Pelo menos Umas duas Três vezes Tá Higienizar O seu cabelo Colocar O carro do gás Passando Gente É normal Olha eu fazendo A propagação Do gás A propaganda Né Do gás Carro Carro Passou Então vamos Voltar Você bem A pode Fazer A higienização Já bem A do seu cabelo Já pelo menos Umas duas Se não tiver Muito sujo Umas duas E vai ser Pra já estar Da mais Fios Fazendo A hidratação Já E depois Eu vou Venha com vocês Já poder fazer A aplicação do Matizador Hoje eu estou falando Né meus amores Então esperem mais um pouquinho Que eu já volto Já o cabelo Já pra gente fazer essa aplicação do matizador voltamos meus amores, agora vamos fazer o teste será que vai funcionar? será que vai chumbar? o que que vocês acham? então vamos usar o matizador tá estourando um pouquinho? tá aqui ó focou o matizador silver da HB Beauty tá meus amores? vou dar uma chacoalhada nele porque está novo é meus amores vamos ver o que que esse matizador vai proporcionar no cabelo vou colocar uma proporção bem olha ele é bem escurinho, não é que ele violeta tão claro dá pra vocês poderem ver vou flexionar aqui na mão pra poder fazer a ativação de todos os princípios ativos do produto olha só como fica aaaaaaah hehehe ai eu to com medinho hehehe tá bom e lá meus amores como meu cabelo louro está somente nas pontas vou fazer somente essa aplicação já dá o suficiente já dá o suficiente para o meu cabelo tá meus amores você viu que a cor é bem intensa dá medo será que eu vou chumbrar esse cabelo? e eu to passando sem luva porque eu já vi alguns vídeos já aqui no youtube falando sobre ele claro né olha e ele não vai manchar a mão meus amores eu já aqui inluvando já deixa aquele seu like já deixa aquele seu joinha aqui pra sua amiga tá compartilha esse vídeo para todas as divas verem olha só Jesus meus Deus passar um pouco bem mais aqui nas pontas espalhar bem né vocês que estão caindo agora de paraquedas sejam bem vindos tá se inscrevam não deixa de tocar o sininho para todos os vídeos que a sua diva aqui postar vocês serem notificados só assim que o youtube vai entender que vocês estão gostando do vídeo e vai recomendar mais e mais vídeos para vocês tá se vocês não tocar no sininho o youtube não vai entender bem que vocês não estão gostando que vocês não estão gostando tá meus amores e um beijo para todas vocês e todos vocês também meninos estão aqui no canal estão participando assiduamente mandando mensagem agradeço muito vocês é isso meus amores cabelo todo aplicado eu acho né vou deixar pelo menos os 3 minutos meus amores porque eu não sei como isso vai funcionar tô com medo meu cabelo chumbar chumbar mas é bom se chumbar vocês já sabem bem que vocês ah caiu um pelinho aqui vocês já sabem vocês já sabem bem que não podem deixar muito tempo tá como eu falei bem com vocês eu fui fiz a higienização do meu fio tá do meu cabelo lavei pelo menos umas duas vezes porque ele não tava tão sujo tá passei uma máscara hidratante tá da mais fios tá deixei pelo menos uns 10 minutinhos porque eu gosto sempre de deixar esse tempo agindo no meu cabelo como um cabelo louro quimicamente tratado e descolorido tá bom aí eu deixo bem mais tá aí fui enxaguei fiz toda a lavagem é enxaguamento do produto tá do creme tá e vim com vocês agora fazendo a aplicação do matizador tá da HB Build nossa esse aqui parece aqui da HB Build o Silver tá só vou deixar aqui agindo um pouquinho com vocês tá o que que vocês estão achando será que vai chumbar ó limpei a minha mão aqui na toalha mesmo tá olha só só ficou somente alguns resíduos no cabelo aqui na mão tá nada que você não lave que também é que não vai manchar mesmo não tá mas que eu tô vendo aqui olha eu já vou tirar o tempo foi esse que eu estou aqui falando com vocês no máximo dois três minutinhos máximo tá meus amores já vou lavar rapidamente se nosso cabelo vai ficar chumbado será que ficou então vamos acompanhar o que vai acontecer três dias depois dois mil anos depois não pode passar muito tempo e olha que minhas cutículas estavam todas seladas estavam todas fechadas por causa que eu lavei com o shampoo e fiz uma hidratação tá se vocês forem lavar o cabelo e já vim com ele vocês tem que tomar cuidado porque ele age muito rápido tá ou se não como que eu sempre faço eu quis eu quis usar ele puro tá pra poder ver como funciona eu geralmente eu coloco uma ou duas colheres de reconstrução hidratação nutrição o que lá for tá um creme branco e coloco uma colher aquela quantidade que eu coloquei aqui na minha palma da minha mão misturo pra poder diluir essa potência ele enfraqueceu um pouco tá pra ele poder agindo assim mas um pouco mais devagar tá no seu cabelo pra não poder correr o risco de chumbar aí eu quis com vocês testar com ele puro pra poder ver qual é a reação dele tá se vocês foram como eu tava falando se vocês foram usar somente o shampoo e vir diretamente com ele vocês tem que tomar cuidado com o tempo é passar ficar de olho tirar já lá logo enxaguar tá meus amores então vamos ver o que se deu esse cabelo tá olha só patinou bastante esse cabelo o que vocês acharam olha esse cabelo tem algumas partes bem aqui não pegou tanto mas a maioria olha platinou bastante gente ai o pente caiu desculpa meus amores porque o pente caiu eu gostei isso aqui tem que ser bem rápido tá olha só ele aqui está molhado agora eu vou passar um defrisante tá meus amores e eu vou vir mostrar a vocês o resultado final com vocês ele já seco já escovado já piastrado e com o resultado final o que vocês acharam ele puro vocês tem que tomar cuidado essa é a minha observação dele mas eu amei o resultado por causa que eu estava falando com vocês passando o matizador foi esse tempo o que? uns 3 4 minutinhos que eu estava aqui conversando com vocês passando e no vano sim foi ai eu já chaguei tá e vi mostrar a vocês tá depois eu vou mostrar a vocês como ele vai agir depois com o creme branco vou fazer outro vídeo pra gente poder tirar essa dúvida será que funciona melhor assim? tá é uma ideia pro mais um vídeo falando sobre o matizador da HB Beauty Silvia eu vou fazer pra poder tirar essa dúvida será que é melhor? será que funciona? então meus amores já vou vir já pro cabelo já finalizado já escovado e piastrado pra dar aquele clube final hello meus amores voltei já pro cabelo já calmo finalizado olha só olha e vocês gostaram? olha só esse loiro matizou super bem se eu demorasse mais um pouquinho se eu demorasse mais um pouquinho ele chumbava então é isso meus amores hoje foi o nosso vídeo falando sobre o matizador color tá perfecto da silver HB HB Beauty gente esse HB20 não sai da minha cabeça gente será que eu vou ter esse carro? HB20 Deus proverá né HB Beauty esse daqui olha tá esse foi o resultado meus amores o que eu senti aquela macia mas sim vem por causa que eu tratei meu cabelo antes tá ele fala que ele é protetor térmico protetor solar ótimo ele não vai oxidar pelo longo do tempo e protetor da cor tá meus amores é um excelente matizador profissional também vocês bem podem usar para seus clientes loures nos seus salões nos seus trabalhos por aí né meus amores ó indico bastante HB Beauty ótimo produto como vocês tem lançado ótimos maravilhosos produtos também tá meus amores então é isso meus amores vão ficando por aqui não se lembrando de deixar aquele seu like aqui para poder ajudar a sua amiga de se inscrever e tocar o sininho para poder ajudar a sua amiga para todos os vídeos e a sua dica que custa vocês serem notificados tá YouTube entender que vocês estão amando esses conteúdos que a sua diva que estão postando aqui para vocês tá meus amores